Mas, sai do chão, vai começar meu foco, vai começar meu foco, arrebentando na avenida, arrebentando na avenida, você já é um foco, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, deu cima, uau, 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 tem balbado, tá legal. Tem balbado, tá legal, uau, 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 uau O asa chegou, o asa tocou, o asa tirou, 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 por isso eu disse que meu coração é asa, é asa, é asa. E agora, vai! E agora, vai!